A mulher morreu após ser atingida pelo próprio irmão na cidade de Parnaíba. Diego Neves é usuário de drogas e acertou um chute na irmã que chegou a ser internada, mas não resistiu e veio a óbito. E o Bermunção, a voz do litoral piauiense, tem os detalhes na tela do balanço. Vai! Diego Araújo Neves foi preso suspeito de matar com um chute a própria irmã. Identificada por Alessandra Araújo Neves, de 46 anos. O fato ocorreu em Parnaíba. Diego foi preso tentando fugir. Ele é usuário de entorpecentes, isso é uma coisa que nós já sabíamos. Ele querendo adquirir dinheiro, começou, provocou uma confusão na residência da mãe dele, já que ele estava morando na rua. A irmã dele se envolveu nessa confusão, acabou levando uma pesada. Dessa pesada ela veio a cair, bateu a cabeça e essa pancada na cabeça evoluiu para um edema cerebral. Ela foi levada à ueda, ainda passou cinco dias internada, mas infelizmente veio a óbito. Diego agrediu a irmã dentro da casa da família. A mãe do suspeito, por pouco, não presenciou o irmão matando a irmã. Jesus, eu vou pegar o negócio rapidinho. É rapidinho, por pouco, ele falou. Aí eu vi que ele falou comigo, aí falou com meu esposo, depois saiu. Aí ele sentou ali, né? Quando ele saiu, ele pegou e abriu. Aí bateu na porta de novo, aí quando eu fechei, as meninas abriram. Quando eu chego bem na porta, veio o tupete. Ele deu um soco nela e quando eu corro, abro o portão, aí correndo eu me resquindo. Já vou abrir, né? Já vou adorando, né? Respeito dela. Aí, quando eu corro lá, ela tá no chão, aí eu fico gritando em cima dela, gritando. Aqui a menina se acorda, né? Grito. Aí esse pessoal vem, ela. E ela tava incômoda. Aqui na residência morava a Alessandra, a mãe e a filha. Segundo as informações repassadas pelos vizinhos, no dia do ocorrido, Diego chegou e começou a bater aqui no portão de forma insistente. Por diversas vezes batendo pra chamar a atenção da Alessandra e da mãe dele, que estava do lado de dentro da casa. Foi aí que a Alessandra apertou o controle e abriu o portão. No momento em que ele entrou, ela acabou sendo surpreendida no momento em que ele partiu pra cima dela com agressão. Eu não fiz nada, só fiz assim com o peito do pé. Aqui ela já foi até punido, aqui é o peito do pé coisado. Aí, ó, aqui, ó, eu dormindo, ó. Ela foi até punida e ela já passou, foi de carro, já achando graça, já. Isso daqui já foi resolvido com a força tática. Então foram os parentes dela, porque ontem o menino chegou aqui mesmo. Tem policial no meio, tem os parentes dela que eram heranças, eles estão brigando por heranças. Eles não trabalham. Meu irmão, esse pastor Silva, não faz nada, eu não fiz nada pra ninguém morrer. Diego é usuário de drogas. Ele foi preso e encaminhado para a penitenciária mista de Parnaíba. Olha, o rapaz, né, parece, né, parece que é um usuário de drogas, né, e visivelmente desequilibrado. Ele já vinha discutindo com a irmã, né, só que essa discussão, nessas discussões, os dois nunca foram de fato, às vezes de fato. Ele agrediu a irmã, deu um chute na irmã, a irmã passou alguns dias internada e infelizmente teve o seu estado de saúde agravado devido a este chute. Acabou morrendo, né, veio a obra e agora ele vai ter que pagar o boleto que foi gerado com a justiça. Fala coisa com coisa, né, com certeza, pano de fundo dessa história, droga, né, vamos esperar que ele de fato pague esse boleto que foi gerado com a justiça.